E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Esse é um vídeo rapidinho, só pra mostrar como é que estão as codorninhas, né? Peguei apenas 4 delas aqui pra mostrar como é que está o crescimento. Então com 7 dias hoje, vai ser no dia 12, peguei 2 filhotes de codorna gigante e 2 filhotes de codorna japonesa. Então qual que é a diferença de cada um deles? Que eu percebi aqui primeiramente, todo mundo já está vendo, é o tamanho, olha o tamanho da codorna gigante pro tamanho da codorna japonesa. E todos tem a mesma idade. Esse aqui provavelmente vai virar uma golden machúria, aquela com golden machúria. Olha como é que ela é bonita. Bem bonitinha, né? E essa aqui é a codorna japonesa. Olha o tamanho dela. Primeira coisa é o tamanho. A segunda coisa, em relação à resistência, é o clima. Principalmente o clima daqui, o meu clima. O clima daqui é muito frio, muito frio mesmo, porque eu percebi que as codornas gigantes, elas são bem mais resistentes ao frio do que as codornas japonesas, né? É claro que são da Europa, né? Então, elas logicamente são mais resistentes ao clima da Europa, são mais resistentes ao clima daqui. E o codornas japonesa, não. Ela não é tão resistente, não. Então, esse é um dos motivos para eu acabar com as codornas japonesas aqui e vou criar somente as codornas gigantes aqui em casa. A segunda coisa é a rusticidade do bichinho. O filhotinho da codorna gigante é bem mais forte do que a japonesa quando nasce, viu? Bem mais forte. Já nasce pescocinho em pé, já nasce forte, já nasce levantando e piando. A codorna japonesa nem tanto. É claro que ela é resistente também, mas não como a gigante. A gigante parece que tem mais uma energia comparado à codorna japonesa quando nasce, né? Que ela é muito pequenininha e a codorna gigante ela é maior, tá? Aqui já estão nascendo as peninhas, né? Já estão nascendo os canhões das penas. Já estão com sete dias já nascendo. Eu creio que semana que vem vão estar bem maiores, crescem muito rápido, estão só com uma semana de vida, né? Eu creio que até os japoneses já estão com os canhões nascendo, né? Olha aqui, essa daqui. Canhãozinho. É claro que tem umas, pessoal, que são mestiças. Eu não sei diferenciar qual que é mestiço e qual que não. Talvez até essa daqui seja uma mestiço. Essa daqui eu acho que não. Essa daqui é parda mesmo. Então, essas são as principais diferenças entre a codorna japonesa e a codorna europeia. É por isso que eu vou criar só as gigantes mesmas, as europeias. Pelo clima aqui da minha região, que é muito frio. E pela resistência. Pelas ao clima e a tudo no geral, né? E também pela aptidão mista. A aptidão mista, né? Porque elas botam ovos e também serve pra carne, né? Então, o machinho que eu não for usar, serve pra carne, né? Ou a fêmea também, né? Se tiver em excesso, machos e fêmeas, eu vou utilizar pra carne, né? E a carne delas tem muito mais carne do que a japonesa, né? Produzem muito mais. É o dobro, praticamente, né? De carne. O dobro de peso. Então, essas são as diferenças, tá, pessoal? Tanto dos filhotes, quanto dos gigantes. Dos adultos, né? Dos adultos. Então, é isso, pessoal. Minhas codoninhas estão com sete dias. As primeiras que eu tirei da chocadeira. As primeiras que nasceram, tá? Não vou editar esse vídeo. Vou só ir mandar mesmo. É um vídeo bem simples, bem rápido. Só pra mostrar o crescimento delas, né? Então, é isso. E até mais.